A Polícia Rodoviária Federal já começou a operação finados nas estradas do Paraná. As ações buscam evitar acidentes nas BRs ao longo do feriado, perdão, prolongado. A fiscalização foi intensificada nas rodovias federais desde a zero hora desta sexta-feira. Todos os agentes da PRF que estariam de folga foram colocados na escala para a operação finados, que vai até a meia-noite de terça-feira. O objetivo é combater ao máximo as infrações de trânsito, como a embriaguez ao volante, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e o uso de celular por motoristas. Também estão no radar da PRF o uso do cinto e equipamentos de segurança. Haverão radares para medição de velocidade, excesso de velocidade e também coibir a bebida alcoólica com a condução do veículo. Também a PRF está fiscalizando muitas pessoas que estão dirigindo e usando o celular ao mesmo tempo. Houve um aumento de acidente nesses casos. O feriado de finados não é uma data festiva, como o carnaval, por exemplo. Mas muitos motoristas acabam cometendo excessos durante os encontros familiares e acabam colocando em risco a vida deles e de terceiros. Quem se envolver ou testemunhar um acidente em rodovias deve acionar o socorro pelo 193 do Corpo de Bombeiros ou pelo 191 da Polícia Rodoviária Federal. Como é um feriado prolongado, mais pessoas estarão usando as rodovias federais, então será intensificado sim essa fiscalização. Pessoal, redobre a atenção em rodovia, rodovia, come, tome muito cuidado, hein. Virada prolongada aí, dá nada para acontecer acidentes na nossa região.